Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo Veira do canal, o dono de casa top, galera. Estamos aqui na RK Decorações, aqui na Rua Jolie, número 419, tá pessoal? Loja aqui de tecidos, tem muita coisa bacana aqui, tem tecido de matelacê, tem varão, tem muita coisa boa aqui, tá bom galera? Então, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, já deixa um like aí, já compartilha esse vídeo, que está muito legal. Fala pessoal, estou aqui com o Kaique aqui da RK Decorações, tudo bem Kaique? Tudo bem Paulo, e você? Top, pessoal, olha só, aqui a loja é bem legal, tem muita coisa bacana aqui, o Kaique vai falar um pouquinho pra gente, Kaique, qual que é a especialidade aqui da loja? Então, a nossa especialidade é cortina, a gente trabalha com artigos de decoração em geral, tanto tecido quanto cortinas, né, parte também de sofá, né, que seria tapeçaria, tapeçaria em geral, matelacê para jaqueta, mas o nosso forte mesmo seria cortinas, cortinas e matelacê. É, eu estou vendo aqui que tem bastante tecido, vamos começar, esse tecido aqui está lindo, né? Esse aqui é bem bacana aqui, tecido de que é isso aí? Esse aqui é o jacar. Esse aqui é um tecido de jacar. Variedades, tem duas larguras ele, 2,80 de larguras e 1,40. Certo. Exemplo, aquele tijolinho, aquele balcão ali é de jacar. Aquele, esse balcão que está aqui no fundo, ele é de tecido de jacar? Tecido. Olha aí, pessoal, vou chegar pertinho para mostrar para vocês aqui, olha que bacana aí, que legal e é feito de tecido, tá? Exatamente. Então, está bem legal mesmo. Não somente ele, mas como o jacar brocado também que dá para colocar, exemplo, ó. É. Para colocar na parede. Variedade de tonalidades. Olha aí, que bacana. Dourado, bege, areia. E falando dessas opções aqui, também dá para fazer decoração em parede, né? E o jacar, a gente costuma dizer que ele é mil e uma utilidades. Exemplo, cortina, tecido para a parede, almofada, tapeçaria também, toalha de mesa. Toalha de mesa sai muito no Natal, a vermelha, a verde, verde escura. Então, o jacar, ele é um multiuso. E a partir de quanto, Kaique, a gente encontra esses tecidos aqui? Então, o jacar a gente encontra a partir de R$ 22,90. A partir de R$ 22,90 no varejo ali? Dependendo, acima de uns 10 metros, a gente conversa com o gerente, vê se consegue fazer um valor de atacado. Aqui vocês vendem no varejo e no atacado. Tá, faz envio para o Brasil inteiro? Como é que funcionam os envios aqui? A gente não trabalha com entregas, mas a gente atende muito cliente fora de São Paulo. Então, por exemplo, cliente é de Minas, Bahia, independente da região. No caso, o frete seria a parte, né? Por conta do próprio cliente. Entendi. Tem caminha via correio, transportadores, aí é critério do cliente mesmo. E tá lindo, os tecidos aqui estão lindos, tem muita opção aqui. Esse aqui que nós vimos aqui, todo jacar, né? Que mais opção aqui? Quais outras opções de tecido que a gente encontra aqui, Kaique? Ó, categoria completa de linho, tá? Desde o crepe de linho até o gases, que é um dos mais conhecidos gases de linho. Certo. Esse aqui é o... Crepe de linho. Crepe de linho. E aí, é costume fazer cortina. Cortina. Pra cortina desse aqui. Esse aqui é pra cortina, tá? Olha aí, que bacana, pessoal. Ele não amassa e não encolhe. Que bacana. Variedade de cores. E aí, vocês também vendem a cortina aqui também? A cortina também. Se por acaso você quiser a cortina pronta entrega, tem o do tamanho específico de 2,60. Certo. Por 4 de largura, mas isso é pronta entrega. Se você quiser algo personalizado, a gente desenvolve também, submedida pro seu ambiente. Também desenvolve. Independente da altura ou da largura. Trabalhamos também com o trilho suíço, que é aquela coleção ali do outro lado, tá? Olha que bacana. Essa é varão, também trilho suíço. E trilho suíço aqui, né? Olha aí, pessoal. Que bacana. Que legal. Bem legal aí pra você. Pessoal, várias opções, tá? Aí, de tecidos e de cortinas. A loja aqui é sensacional. RK Decorações. Fica aqui na Rua Jolie. Número 419. Exatamente. Aqui no Brás. Aí, pessoal, tem o WhatsApp. Vou deixar na telinha pra vocês. O Instagram. Acompanha a loja aí no Instagram, tá bom? Também tem um canal no YouTube. Vou marcar o arroba. Acompanha lá também. O canal tá da loja no YouTube. Vamos continuar vendo aqui, porque a loja tá bem bacana, tá sensacional. Isso aqui, o Kaique, é tudo cortina de vocês? Tudo cortina pronta entrega que a gente tem. Que tamanhos? Quais são os tamanhos que você tem aqui? Tamanho pronta entrega. Cortina curta. Janela. 1,80 por 2,80 de largura. Padrão, né? Mais padrãozinho. Dividido em 1,40 pra cada lado. Padrão. Olha aí que bacana. Cortina até o chão. 2,60 ou por 3 de largura ou por 4. Que bacana, pessoal. Olha só quantas opções. Ó, algo bem bacana que as pessoas sempre procuram. Como que franze minha cortina? É simples. Você multiplica a sua largura da sua parede por 2 ou por 3. Certo. Franzimento perfeito é 3 vezes. Multiplicando. Exemplo, Kaique, meu espaço tem 2 metros de largura. O mínimo seria 4. O mínimo. O mínimo 4 franzidos. Bem franzido, 6 metros. Pra ela ficar com o ombro toda alinhadinha. Que bacana. Bem legal. Ó, tapeçaria. Essa aqui é a parte de tapeçaria. Veludo. Olha que legal. Veludo isso aqui. Em cima. Olha que bacana isso. Isso aqui, Kaique, o pessoal usa pra... É... É... Sofá, dessas coisas. Pra reformar. Reformar, manta. Manta. Almofadas. Banquinhos. Não é essa questão de tapeçaria em geral. Em geral, né? Tapeçaria em geral. Tem a coleção nova que é o pontilhado, ó. Isso aqui também é veludo pontilhado? É isso? É o veludo pontilhado. Veludo pontilhado, pessoal. Olha que bacana. Coleção nova, tá? Olha que lindo, pessoal. Que tecido maravilhoso. Bem legal mesmo. Bem bacana. E várias cores aí pra você, pessoal. Várias cores aí pra você. A partir de quanto, Kaique? Mais ou menos isso aqui? Então, o veludo ele tá variando bastante. Mas a gente tá trabalhando numa margem de 30 reais. Depende muito. Porque ele é específico pra tapeçaria mesmo. Pra tapeçaria. Porque existe veludo tanto pra roupa quanto pra tapeçaria. Maravilha. Pessoal, olha só. Pra mais informações aí, tá? De preços. Entre em contato com a loja. O WhatsApp tá na telinha aí pra você. Aqui, pessoal, não perde negócio. A loja aqui não perde negócio. É só entrar em contato aí. Que tenho certeza que você vai comprar. E aqui, ligou o negócio. Tá feito, tá? Pessoal, a loja é muito bonita. Bem bacana mesmo. Aqui na Rua Jolie. Número 409. Aqui no Brás. Pessoal, olha só. Quantas opções aqui do tecido jacar que nós encontramos. Aqui na loja RK. Tá bem bacana. Olha só quantas estampas, pessoal. Bem bacana. Tá bem bonito. E o Kaique tá falando pra gente aqui. Que o pessoal compra bastante isso aqui. Justamente pra fazer suplá. Sabe aquelas decoraçõezinhas que vai aí em cima da mesa. O pessoal coloca os pratos em cima. Suplá, pessoal. Bem bacana. Olha só quantas estampas você encontra aqui na RK Decorações. Aqui na Rua Jolie, número 419. Tá? Então, o WhatsApp vai ficar na telinha pra você. Você que tá precisando de um produto. Tá precisando de um tecido bom aí pra você fazer a sua arte. Até mesmo pra você produzir aí um suplá. Ou qualquer outro item que você produz aí. Tá? Com os tecidos. Entre em contato, tá? A loja é muito bonita. Tem muitas opções. Aí, pra você, eu tenho certeza que você vai adorar. A loja é sensacional. Kaique, o que mais? Vamos mostrar. Tem uns tecidos que a gente precisa mostrar ali na frente. Qual que é mesmo? Matela C. Matela C. Vamos lá. Vamos dar a diante na Matela C. Aqui na frente. Isso. Olha, pessoal. A loja é bem bacana. Olha só quantos tecidos aqui, pessoal. Tá bem bonito. Ó. O Kaique vai mostrar pra gente aqui. Matela C, tá? Matela C é isso aqui, né, Kaique? Exatamente. Matela C, geralmente, esse aqui, ele sai pra forro de jaqueta. Certo. Manta 80. Gramatura dela mais grossa. Certo. Quadrado 10 por 10. Olha que bacana. Manta 60 um pouco mais fina, 5 por 5. Essa aqui é manta 60. Exatamente. Eu tenho mais de 26 cores, porque ela é fabricação própria. Certo. Exemplo. Paula, essa jaqueta que eu tô usando, ela tá saindo bastante. Esse é o Bariloche. É um outro modelo de nylon. Esse é o nylon resinado. Ó. Esse aqui, ele é no azul marinho, sem brilho. Mas tem como eu desenvolver ele tanto com sem brilho, quanto com brilho, que é o outro lado dele. No rosa. Eu tenho variedade de cores. Tem variedade. Ô, Kaique, se o cliente, ele quiser que você desenvolva um produto pra ele, você desenvolve também? Exemplo. É, Kaique, eu quero a manta 160, eu não quero a 80. Geralmente é só sobre encomenda. Entendi. A gente desenvolve, não tem problema. Quero com um quadrado um pouco maior. Eu quero desenvolver esse modelo de nylon, ele paralelo, igual esse aqui. Entendi. Desenvolve do jeito que você quiser. Espessura da costura, um pouco mais grossa, um pouco mais fina. Você faz conforme o pedido do cliente aí. Você tem várias cores também. Variedade. Mais de 26 cores. Mais de 26 cores aí no catálogo pro cliente. Ó, matela C pra coxa de cama, sai bastante também. Olha aí, galera. Dupla face. Os dois lados. Tanto um lado, quanto o outro. Detalhe, 2,50 de largura. Entendendo, não precisa de ir ainda. 2,50 de largura isso aqui. A partir de quanto isso aqui, Kaique? Isso aqui tá na promoção, R$29,90. R$29,90 isso aqui. Olha só. No varejinho. Que bacana. Olha que lindo que tá isso aqui. Os tecidos muito bem feitinhos, tá? Muito bacana. De dois lados. De primeira. Dupla face, né? Todos eles. Todos eles dupla face. Então você leva um e ganha dois, né? Ganha dois. Você encontra aqui, tá? Um produto bacana pra você fazer aí o seu colchoado, fazer aí o seu edredom, enfim. Capa de cadeira também, sai muito pra buffet. Capa de cadeira. Olha aí, pessoal. Buffet, casamentos, igrejas, eventos. Se quiser, o que a gente desenvolve, o produto que a gente desenvolve, é a toalha de mesa. Toalha, as cobre-mancha. Olha aí que legal. Jacar, ele sai bastante. Tafetal, Oxford. Tudo com largura de 3 metros. O único que tem 2,80 é o jacar. Jacar. Agora Oxford, tafetal. Sai muito pra buffet, essas decorações em geral. 3 metros de largura do tecido. Ó, uma promoção muito bacana pra quem procura na questão de buffet. Certo. Você escolhe o tecido e a gente desenvolve sem cobrar custo. Exemplo, cai que eu preciso de 30 toalhas. Eu só pago o valor do tecido que a gente desenvolve sem custo. Olha aí, pessoal. Que bacana. Pessoal, aí facilidades da loja RK Decorações, tá? Que fica aqui na Rua Jolie, número 419, aqui no Brasil. Você viu que a loja é repleta de opções aí, de tecidos, pra você fazer aí, tá? O seu material pra você revender. Pessoal, vai ficar pra você todos os contatos, site, WhatsApp, Instagram, YouTube, aqui da loja. Tá no vídeo. Entra lá, acompanha a loja, tem muita coisa boa. Isso aí. Kaique, obrigado aí por apresentar a loja pra gente. Foi bem bacana, bem legal aqui. Pessoal, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima.